Olá amigos do Giro da Luta, Eugênio Veronese na área, trazendo o nosso vídeo de resultados. Destaquei quatro eventos para o último final de semana. Vamos começar falando da PFL, a Professional Fighters League, que teve a sua primeira rodada do mata-mata. E já chamou logo os pesos penas e os meio-pesados. E lá nos pesos penas nós temos Gabriel Braga, o brasileiro invicto carioca da tropa Thai, chegou com tudo a Professional Fighters League e conseguiu se classificar. Vencendo o duríssimo americano Chris Wade, Gabriel Braga agora está prontinho para o combate final e pode vencer o torneio da PFL de 2023, conquistar o poderoso cheque de um milhão de dólares e o cinturão da temporada. Pela sua frente terá Jesus Pinedo, um lutador que ele já venceu dentro da PFL. Também tivemos, nesta noite, o One Fight Night 13ª edição. Tínhamos o brasileiro John Lineker, que conseguiu uma vitória impressionante no TKO. E infelizmente Marcos Buchecha, o nosso peso pesado que vinha seguindo o invicto, infelizmente foi parado por Omar Kani. Buchecha até tentou bastante, mas o Jiu-Jitsu não deu. O Marquinhos Ressler tem um quadril muito pesado e conseguiu estabilizar. Travou bastante o brasileiro. Também tivemos o LFA 164. Tivemos três brasileiros na noite. Glaucio Elisario e Lehan Doblas. Infelizmente foram superados, mas Lívio Roberto conseguiu uma finalização ainda no primeiro round. Já no Ultimate Fight Championship, infelizmente, Raoni Barcelos não conseguiu a vitória em cima do Kyler Phillips. Foi superado na decisão. Jessica Andrade foi finalizada pela duríssima Tatiana Soares. Essa menina vem chegando com tudo na divisão peso-paro. E o brasileiro Diego Lopes, esse sim, chegou ventando a Ultimate Fight Championship e mais uma vez conseguiu uma finalização relâmpago. Esse menino é duríssimo, vamos ficar de olho no Diego Lopes. Agora eu volto com vocês aí no estúdio. Hey! See you in the next week. See you in the next week. Bye!